São na caixa! São na caixa! Isso aí, pessoal! É nesse sábado, viu? Às sete horas da noite pelo Youtube, vai lá! A noite da galera montereira! Estamos terminando de gravar hoje para vocês! Valeu, galera! Episódio! Dor de Barriga! Faz que menininha que eu dei uma cagada! E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar! É isso aí! Tamo junto e misturado!